Nossa galera, olha só o que aconteceu Olha só Eu perdi toda a minha família O nosso irmãozinho, o nosso pai Nossa mãe, ainda bem que caiu Pelo menos um Rex, toma essa Ele tá tomando água lá Eu acho que eu vou ter que fugir daqui, não tem jeito Ih, parou, tá vindo pra cá, corre, corre Eu não tenho certeza se ele me Viu ou não, acho que agora Ele me viu na real, mas como ele tem bastante Carcaça, ele não vai querer me pegar, pelo menos Eu espero, nossa galera Olha, tá devorando ali o nosso Pai, eu acredito eu Não sei se é o nosso pai Não Eu só não choro Aqui do grito, e ele gritou na real Vamos fugir, vamos fugir Eu não sei se ele tem outro filhotinho Sei lá, pode querer me caçar, vamos sair correndo Nossa Minha família Foi toda destruída Só tá eu aqui sozinho agora Filhote solitário Viveu uma vida nômade Vamos tentar pelo menos procurar Uma outra manada Família, né Também, sei lá Vamos descer pra cá Eu vou tomar água Porque Provavelmente Eu vou ter que me afastar desse rio Eu acho que é o melhor Até porque Como apareceu o T-rex Pode aparecer outros dinossauros Perigosos Eu só espero Na verdade Que esse grito do T-rex Que ele deu no final Pelo menos tenha assustado A maioria dos carnívoros Aqui em volta Tá, vamos tomar água rapidão Aqui E vamos seguir a nossa viagem Não sei se vai ter algum lago Ou alguma coisa Mais pra frente Pra lá no caso, né Ou eu vou pra lá Pra lá ou pra lá Eu não sei Não, acho que eu vou pra trás ali Então Pronto Eu gosto de 100% Ó, o rex mandou amizade Ih Ih Tem filhote Tem filhote A batalha foi muito rápida Sério Vocês não tem noção Foi muito rápida Tipo assim Foi questão de Os dois rex atacar um Depois foram pro outro Aí um dos rex caiu E aí mordeu sem querer o filhote Ou A nossa mãe ali Deu cabeçada Não entendi direito Aí eu corri pro meio do mato E né Só sobreviveu eu Sozinho agora Bom Já tô ficando cansado Olha só Tá descendo ali pro final Eu vou ter que me afastar Bastante daqui O que é isso? Nossa, que susto, velho Ha Que susto Passou o Estego correndo Do nada Entendo pra onde Ei, Estego Aqui, ó Eu Ei, Esteguinho Ih, que isso? Esse Estego é filhote? Parece filhote Meio pequeno E aí? Tranquilo? Não vai pra lá, Estego Tem um T-rex ameaçador Eliminou toda a minha família Não vai pra lá Obrigado, amigo Você é um amigo Fique por aqui Ou Se afaste mais pra lá Sei lá Vou sair correndo Tchau, Estego Abraço Ele tá me perseguindo Esse Estego? Que isso? Ah não Foi pra lá agora Beleza Achei que ele tava me seguindo Que é minha amizade Mas infelizmente Somos espécies diferentes Estego Nós vamos ter que se separar Olha ele correndo lá Feliz Será que ele tem uma família? Hum Seria interessante Eu perseguir ele Pra ver Não, não Mas vai ter outros Estegos E tal E vai que eles são Meio agressivos Me ataque Pode ser, né? Mas pelo menos A gente tomou bastante água E agora podemos Caminhar bastante Eu já vou crescer Na real Falta bem pouquinho Onde é que ele foi? Ah, já foi embora Beleza Vamos por aqui Eu vou utilizar o meu faro Na real Vamos ver se eu consigo Localizar alguma comida Vamos ver Ó, ouviu o Estego Aqui gritando Deixa eu ver Vai, funciona faro É, não tem nada Ó, tem um lago ali Pelo menos Ah, aquele Estego Ah, ali tem comida Tá, mas eu não tô precisando Vamos pro lago Vou ficar em volta do lago Depois eu posso voltar E comer aquela plantinha ali Não tem problema Ah, é bem ali na frente Caraca Muito perto Eu achei que tava meio longe Mas não Ó, o Estego Tá lá tomando água De boa Hehe E aí, Estego Vai me levar pra tua família Ou vai ficar zoando aí Ou ele é sozinho também E deve ser um órfão também Coitado Nossa, tadinho dele Na real Eu vou precisar descansar bastante Até porque Olha só Já tô cansado de novo A gente não corre muito A gente é meio gordinho, né Então Pensa mais rápido Coitado dos gordinhos O que que é isso? Vamos voltar pra cá Olha só Pelo que parece O nosso Estego Tá indo embora Atravessou ele pro outro lado Achei que ele ia comer algo Mas não Não tem planta nenhuma lá Tá indo aonde? Tá indo embora? Não Me deixou aqui sozinho Pra fazer o que, né A gente é de espécie diferente Ou será que ele viu uma planta ali? Pode ser que ele tenha visto Você tá gritando? Tchau, Estego Não sei se tá indo embora Ou sei lá Fazendo o que Mas tchau Bom, se ele tá indo Pra uma planta Eu posso seguir ele e comer Mas não tem nada ali É, ele tá indo embora Eu acho É, se foi Olha lá Eu falei que ele ia embora? Muito triste Agora eu tô ficando com fome Eu vou ter que voltar ali E comer na planta Nossa, eu também dei um grito Eu não devia ter feito isso Agora que eu pensei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ó, lá foi embora Estego Dobrou Agora sim A gente tá sozinho E beleza Vamos esconder no meio do mato Pra não ficar à vista Óbvio Ficar por aqui mesmo Deitado A gente já vai crescer Então pelo menos Alguns perigos A gente vai conseguir combater Ainda bem Aí, eu já cresci agora Tô sub Olha só o meu tamanho Não tô tão grande assim na real Porque eu recém cresci Tô me alimentando aqui Da minha plantinha E pronto Aí, ó Vou voltar pro lago agora Eu escutei alguns barulhos Quando eu tava saindo Então provavelmente Deve ter chegado Algum herbívoro Sei lá Pelo menos parecia Eu espero que aquele Estegossauro esteja bem E a minha família Vai ficar muito orgulhosa De mim Mas infelizmente, né A gente perdeu todo mundo Mas vamos voltar Deixa eu utilizar o meu fora novamente Só pra ver se tem mais plantinha aqui Vamos ver Eu acho que só tinha aquela ali Que eu tinha visto antes Não tenho certeza Mas acho que sim Vai, nariz Funciona? Aí, ó É, de fato é só aquela Ah, não Tem mais uma ali, ó Tá, tem uma ali E... Só isso É Tá meio escasso Eu vou ter que sair daqui Eita Opa O que é aquilo na água? Um barionix? Ó, tem um bari na água, velho Bem que eu ouvi barulho Mas eu achei que era herbívoro E é um bari Ele tá ali, ó De boa Deitado O cara roubou o meu lago, velho Eu achei que ia estar sozinho aqui Ih, tá agachado já Olhando pra mim Eita, nossa Já me viu Eu também nem me escondi, né Cheguei vandalizando E aí Beleza, bari Ih, não sei se eu Ih, tá vindo pra cima Eita Toma Toma Acertei? Acertei Ah, já era Vai pra lá Sai daqui Aqui, ó Ó Caraca, ele me deu uma mordida sinistra Ele veio com sangue nos olhos Ó, correu pra lá Fugiu Caraca, velho Caraca, velho Chegou os destegos do nada E aquele estego lá Eu acho Sei lá Eu não sei se é Nossa Estou tão emocionado Que eu nem sei mais o que falar Me enrolei tudo Eita Eu acho que é, velho Tá me dando amizade, ó E aí Deu um decário ali Com os destegoçados Quanto fugiu da gente Ele também tomou um couro, né Peraí que eu tô sangrando agora Vou ter que deitar e ficar por aqui E aí, bro Muito obrigado aí pela ajuda Caraca Acertou bem no rosto Do bairro Chegou a dar um mortal pra trás Quase Aí, ó E aí, galerinha Trouxe a sua fêmea Então Eu não lembro agora Se ele era macho ou fêmea Agora eu não sei Mas eu acho que era macho E aí Sente-se aí Nossa Eu achei que ele tinha me abandonado Mas ele voltou Acho que ele queria trazer a namoradinha Ah, é muito bom Muito bom mesmo Agora eu tô mais evoluído, né Eu cresci Quando ele saiu daqui Eu era filhote Agora que ele voltou Eu sou quase um adulto Sube ainda, mas Já me considero meio que um adulto Aí, muito bom Vai ficar aquela carcaça agora De bar ali Pra lembrar os outros carnívoros Quando chegarem aqui Que é aqui Não é moleza, não Deixa eu tomar uma aguita Que eu tô precisando Com licença aí, rapaziada Só quero água Aí, ó Na real, acho que eu vou sair daqui Porque Como vocês viram antes Só tinha uma plantinha Então eu acho que não é tão bom De ficar por aqui mesmo Até pelos estegos mesmo Que precisam comer E como só tem uma Oh, já tô bem agora Eita Passou rápido Olha só Muito bom Perfeito Vou dar um grito pra eles Valeu, galera Ó, gritaram pra mim de novo Vou sair aqui Vou dar uma explorada Podem ficar aí com o lago De vocês agora Valeu Tem um grito aqui De localização Mandei um tchau Me responderam Olha só que bonito Com certeza Aquele mesmo estego Não é possível O cara é brother Tá, vamos por aqui Nem sei pra onde eu tô indo Mas Meu Alguma coisa me disse Que é pra cá Aliada minha É a força E poderosa aliada Ela é Peraí, eu posso utilizar o faro Pra achar mais comida Claro, por que não Vai, funciona Tá usando Demora um pouquinho Mas porque a gente Ainda não tá totalmente desenvolvido Então nosso nariz É meio lento Aí Deixa eu ver É, nada Cara, que não vejo Nem outra plantinha Tá difícil É verdade Olha lá o Pac correndo Tem um monte de Pac correndo, véi Ah, na verdade São dois só Tem o Alberto Ih, vai pegar Ih, pegou Eita, não Já deitou o Pac ali Coitado, véi O outro saiu correndo Eu só vi uma gritarinha E só vi os dois Pac ali Correndo Se bem que Pode ser mais Não, é só dois mesmo É, é só dois, eu acho Mas correu pra lá Valeu aí Coitado do cara, véi O amigo dele foi pego Pelo Alberto Deixa eu sair daqui Porque pode sobrar pra mim Opa Ele tá olhando lá Agachada Ah, não Mas ele tá com a carcaça Não vai querer vir Beleza Foi mó aleatório Isso Ok Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A vocês Tudo de bom Valeu a todos Até mais E tchau Vou seguindo aqui A minha vida solitária De terceiráticos pequenos Vamos ver até onde a gente vai Ó, tô ouvindo o grito do Pac Por aqui ainda Deve ter mais de um O Alberto tá lá atrás ainda E a gente vai correndo pra esse lado E tá ameaçando algo, aliás Mas eu já vazei Fui Tchau Fui Fui Se inscreva no canal.